Nascido José Aparecido Conceição, em 10 de novembro de 1944, jogador das categorias de base do São Paulo, Juca Show se profissionalizou no interior de Minas, tendo atuado em algumas equipes da região. Juca Show, que era bom armador e também sabia marcar, iniciou sua carreira no Uberaba Esporte Clube, onde jogava de centroavante, e lá disputou o Campeonato Mineiro de 1967. Atuou também no Itutaba e no Fluminense de Araguari entre 69 e 72. Foi atuando por esta equipe que o jogador despertou o interesse do América Mineiro, que acabou adquirindo o seu passe. Juca Show ganhou projeção no Fluminense de Araguari entre o final da década de 60 e o início da década de 70. Juca era realmente um show com as bolas dos pés. Tinha um domínio fenomenal e uma excelente visão de jogo. Era perfeito nos desarmes. Também marcavam seus gols, muitos deles com maestria. Hoje, sem dúvida, seria convocado para a seleção brasileira. Tamanho o seu talento. Jogador de uma simplicidade ímpar, Juca Show veio de Uberaba trazido pelo inesquecível Mauro Cunha, quando o Fluminense conseguiu formar um esquadrão matador que aniquilava adversários, inclusive jogava de igual para igual com os grandes da capital mineira. Chegou ao América Mineiro logo depois de a equipe ter conquistado o Campeonato Mineiro de 1971. Ele teve como companheiros no Coelho Meia Jair Bala, Cândido, Pedro Omar, entre outros. Juca foi o destaque da equipe que guindou o clube a sua melhor classificação num campeonato brasileiro, o sétimo lugar em 1973. A passagem de Juca pelo Coelho e pelo futebol mineiro foi tão expressiva que, em 2010, seus pés foram colocados na calçada da fama do Mineirão. Em 1974, estava no Náutico, sendo campeão pernambucano atuando ao lado de feras como Neneca, Jorge Mendonça e Vasconcelos. Meio campo habilidoso e valente, servia com maestria tanto Jorge Mendonça, como Paraguaio, Lima e Vasconcelos, para que eles fizessem os gols necessários para o Timbu. Como na inesquecível goleada de 8 a 0 no Santo Amaro, com oito gols de Jorge Mendonça e a maioria das assistências foram feitas por Juca Show. Após sua saída do Náutico, rodou por diversos clubes até conseguir novamente ser campeão estadual no Pará em 1981 pelo Paysandu. Já no fim de sua carreira, também passou pelo Corinthians de Presidente Prudente. Famoso meio campista do Náutico Capibarib e do América Mineiro, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, Juca Show morreu em 31 de dezembro de 2011, em Belo Horizonte, no Hospital Mário Pena, devido a um câncer generalizado. Os últimos anos de vida ele trabalhou como treinador em categorias de base do América Mineiro. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibarib. E até a próxima!